Láia, láia, láia Eu moro, moro Só Deus sabe a lonjura Só Deus sabe o sacrifício Pra manter a compostura Vivo Numa tremenda correria Pra manter o necessário Faço das tripas coração Acordo Às quatro da matina Cheguei em casa meia-noite Já é hora de voltar Pra fazer tudo de novo Sem tempo pra vadiar Láia, 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 láia Láia, 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 láia Quem trabalha não tem tempo Quem vadia se dá bem Tem até imunidade Passaporte, mordomia Cartão corporativo Isenção, cidadania Trabalha meia hora No outro dia invadia Faz turismo o ano inteiro Por conta da preitoria Faz turismo o ano inteiro Por conta da preitoria Faz turismo o ano inteiro Por conta da preitoria Láia, láia, láia Mas quem trabalha não tem tempo Quem vadia se dá bem Tem até imunidade Passaporte, mordomia Cartão corporativo Isenção, cidadania Trabalha meia hora No outro dia invadia Faz turismo o ano inteiro Por conta da preitoria Faz turismo o ano inteiro Por conta da preitoria Faz turismo o ano inteiro Por conta da preitoria Láia, 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 láia Láia, láia, láia Legenda Adriana Zanotto